olá tudo bem eu tô aqui fora e está funcionando ainda eu vou ter que aguentar o dia inteiro eu tô aqui fora então eu vou chamar um convidado especial quem que é será quem será quem será deixa eu entrar aqui coloca o fone que é melhor para poder ouvir aí não vai ficar baixo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado. 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 E aí 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 Obrigado. 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 O que é combinado? Não faz isso não, deixa eu pegar Tava fã de um rio Não faz mais? Tchau galera Tchau galera Fala tchau gatinho Gatinho fala Fala tchau Fala tchau Fala tchau pro seu alvo Não gatinho Não foi embora Fala com seus amigos Você viveu uma grande aventura Gatinho Você viveu uma grande aventura Gatinho 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 E ele encostou em mim Gatinho Gatinho Ele encostou em mim. Ele encostou em mim. Não, ele encostou em mim. Não foi ele que encostou. Então tchau, gente. Você? Tchau. Tchau. Tchau.